O CORAÇÃO No tempo certo, na nossa emoção Tantos sonhos espalhados no tempo E as lembranças que foram embora Sem me explicar, sem me dizer Sobre o nosso amor Nem o tempo e a distância podem impedir No nosso amor se encontrar Meu bem, tudo bem Você leva a nossa história na lembrança Meu bem, tudo bem É só o tempo e a distância Meu bem, tudo bem Você leva a nossa história na lembrança Meu bem, tudo bem É só o tempo e a distância Veja bem Você chega e leva O meu coração No tempo certo A nossa emoção Tantos sonhos espalhados no tempo E as lembranças que foram embora Sem me explicar Sem me dizer Sobre o nosso amor Nem o tempo e a distância Nem o tempo e a distância podem impedir Do nosso amor se encontrar Do nosso amor se encontrar A história na história na lembrança Meu bem, tudo bem Só o tempo e a distância Meu bem, tudo bem Meu bem, tudo bem Meu bem, tudo bem Meu bem, tudo bem Meu 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 bem